Nós no, nós no, nós no baile, embrassado, ela fica maluca Nós no baile, embrassado, ela fica maluca Piranha, larga o copão e vem sarrando nessas putas Romão, larga o copão e vem sarrando nessas putas Americano, larga o copão e vem sarrando nessas putas Nicolão, larga o copão e vem sarrando nessas putas No mamão, dá o lança, na outra tá Sou conhecida por elas, como o rei do saco Lá que tá na cinta, aquela do piano A famosa Alcione que canta pros alemão Cabelo da régua e o bivó de fio Tá tudo no esquema, isso é baile de bandido Ela vem de fora, querendo conflito Doida pra roça, a bucê tá no maçalinho Jacaré, larga o copão e vem sarrando nessas putas Bem, 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 faz um surto O filho, larga o copão e vem sarrando nessas putas E o filho, larga o copão e vem sarrando nessas putas E o malão, dá o lança, na outra tá Sou conhecida por elas, como o rei do saco Lá que tá na cinta, aquela do piano A famosa Alcione que canta pros alemão Cabelo da régua e o bivó de fio Tá tudo no esquema, isso é baile de bandido Ela vem de fora, querendo conflito Doida pra roça, a bucê tá no maçalinho Nós no baile, embrassado Ela fica maluca, nós no baile, embrassado Ela fica maluca Piranha, larga o copão e vem sarrando nessas putas Americano, larga o copão e vem sarrando nessas putas Americano, larga o copão e vem sarrando nessas putas E o colar, larga o copão e vem sarrando nessas putas E o colar, larga o copão e vem sarrando nessas putas No mamão, dá o lança, na outra tá Sou conhecida por elas, como o rei do saco Lá que tá na cinta, aquela do piano A famosa Alcione que canta pros alemão Cabelo da régua e o bingó de fico Tá tudo no esquema, isso é baile de bandido Ela vem de fora, querendo conflito Doida pra roça, a bucê tá no maçalinho Jacaré, larga o copão e vem sarrando nessas putas Vem, 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 vem Faz isso, vem, 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 vem Faz isso, eu vi, larga o copão e vem sarrando nessas putas E o biu, larga o copão e vem sarrando nessas putas Tô com uma longa bolança, na outra pinta Tô conhecida por elas, como o rei do sábado Bó que tá na cinta, aquela do pentão A famosa Alcione que canta com os alemão Cabelo na régua e o bigode fio Tá tudo no esquema, isso é baile de bandido Ela vem de fora, querendo conflito Doida pra poçar a buceta